Eu acho que nós temos aqui um comercial do iogurte, né? Do iogurte vigor. Ih, deu uma confusão isso. Deu uma confusão? Por quê? Deu até passear aqui em São Paulo. Por causa desse anúncio. É, por quê, hein? Ah, as feministas acharam que era indecente, que era uma coisa, causa e tudo. Vamos, mostra essa indecência pra gente, por favor, Willen. Correndo. Esse é meu pé, né? Uma das mulheres mais belas deste país. Pele perfeita, corpo perfeito. Rose de Primo, atriz, maneca e carioca. Rose, você poderia abrir a boca pra provar que é também inteligente? Iogurte Natural Vigor. Faz bem até para os olhos. Ótimo. Eles conseguiram o filme. É ótimo, é ótimo. Isso aí veio uma confusão, esse anúncio. Acharam que era machista. Nossa, faltaram me bater. Gente, eu conversei aqui com a Rose de Primo. Rose, muito obrigado pela tua presença. Atriz, o nome desse cardamácio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.